E Maria Rapaz, que lapada é essa? A tua alisou E ela pediu pra mim botar e o DJ botou E ela pediu pra mim soca e o DJ soco E ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô, tá ligado? Essa botada, botada, me topa, 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 E ela pediu pra mim botar aí o DJ botou E ela pediu pra mim só cair o DJ sofo E ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Tá ligado, Didi? Só lá vai Compra e rapaz que lavada Essa botada Essa botada dessa botada escolta coloca mãozinha no paredão e vai descendo, vai Desce, meu colho Joga pra cima, Didi, vai Isso é o rei do faroeste É o caixadinho Chama aí 739-814-3361 Zé reproduções, o estouro do momento